Então, meu povo bonito, começando mais um episódio de Wild Arms aqui no Valdemir Old Games. No último episódio entramos na tumba do berço do gigante e despertamos o golem da terra. E agora ele vai ser o nosso companheiro de aventura e vai nos ajudar a passar pelas partes mais rasas do oceano. Então vamos aproveitar a viagem e vamos lá! Valdemir Old Games 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 Essas crianças que crescem no fernado sempre ajudam as crianças novas. As crianças não querem que elas sintam a solidão que elas tiveram. Música Chamamos ela de nossa chefe por anos. É raro chamar ela de irmã Jane. Vê se pode. Música Estamos orgulhos de nossa chefe. Quero ser como ela. Música Jane é quem nos sustenta, mas não temos ideia de como ela obtém dinheiro. Música Jéssica é bonita e muito legal. Jane é rígida quando ela vem para lutar, mas ela também é muito legal. Música Até as crianças devem ficar juntas. Música Minha irmã e eu crescemos no orfanato. Música Há um tempo atrás, Sr. Marcoso começou a investigar a antiga tecnologia da cidade de Milama. Trouxe aqui para cá os órfãos que ele pegou na devastação. Esse é o grande trabalho para educar esses órfãos. Suas duas filhas são como irmãs mais velhas para todos os órfãos. Música 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 Sou Nicolai Maxwell, sou um mestre em arma nessa pequena vila. Tempos atrás, tempos atrás, foi um dos seis estudantes do antigo laboratório. O laboratório Sebet Rockknight conduziu os estudantes da antiga tecnologia. Música E você? Música 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 Rude começa a falar sobre os seus dias de caça-sonho antes de encontrar Jack e Cecília. Música 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 Durante sua viagem, Sebet ensinou Rude a vida de um caça-sonho. Música Música E o mais importante, ele deu a Rude um coração. Música Um coração para proteger alguém que amou. Música Música Um dia o inevitável aconteceu. O velho homem viajante chegou ao fim. Música Rude agora viu qual era o significado de ficar sozinho. Música Rude enterrou o corpo do velho caça-sonho em uma colina que o velho homem gostava. Música O resto é essa história. Música Lamento por ouvir isso. Ele foi... Isso é uma arma, você pegou isso. Você sabe como usar direito? Sei que a arma não vai sincronizar com você se você não souber como. Música Minha filha Jenny também é capaz de sincronizar a arma, mas... Não tão bem como a qual você tem aqui. Música Pai cheguei. Música O que vocês fazem aqui na minha casa? Música Jane você conhece essas pessoas? Música Não, não pai, só vi eles um tempo atrás. Música Por que você está com pressa? Música Estarei lá em cima, por favor, sinta-se em casa. Jane é uma boa filha, por causa dela que eu pude criar e administrar o orfanato. Vá ao sudeste e atravesse a água rasa. Lá você encontrará o epitáfio do mar de vento. É uma torre incompleta que usamos para pesquisar uma máquina de voo. Eu e o mestre Zepert abandonamos nossa pesquisa que parece ser um lixo. Mas você talvez encontre um bom uso dele. Pega essa chave, pode ser assustador, mas você conseguirá entrar. Muitos pertences do Zepert estiveram lá antes do nascimento de Rude. Música 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 Obrigado o que você fez pela minha Mestra. Estaremos esperando um vídeo de apoio de vocês. A Mestra está esperando por você, espero que você aproveite. Música 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 Ei, você não contou para as pessoas que eu sou Jane Canavidade, né? Música Nunca te perdoarei se você tiver dado a eles essa informação. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A barreira irá prevenir demônios de entrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Não, a porta. Nos enganamos. Alguém nos enganou. Tchau. 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 Venha comigo. Tchau. 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 Meu mestre espera, acho que se eu não tivesse feito isso ia pegar alguma armadilha Essa vibração foi um guardião, apenas os guardiões não perderam os poderes, os guardiões do desejo lucid, o lobo negro, ela nos trancou aqui A história de Ártica A sociedade industrial de Ártica, um país cheio de gelo e neve, ainda segura uma vida verdadeira A tecnologia encontrada dentro de muitas ruínas da Ártica fizeram a esse lugar um paraíso de gelo Tem ainda muito para ser descoberto nas ruínas de Ártica O vento do mar O vento do mar, uma grande mágica que antigamente foi chamada uma vez de esticando o céu sobre suas cabeças A lendária ave metal uma vez viajou o vento do mar com eloquência Aqueles foram os tempos em que as pessoas acreditavam em ir para o céu Nós podemos ser mestres do céu novamente? Em que as pessoas acreditavam em ir para o céu Nós podemos ser mestres do céu Mas queremos ser mais unidos Tem alguma coisa ali atrás, só olhar em cima da prateleira Tem alguma coisa ali atrás, só olhar em cima do... O trateleira Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Este livro contém teorias e aplicações para a máquina voadora conhecida como árvore de metal. Obviamente a gente vai ter que entregar isso aí para aquela professora aí. Música Música Os que procuram o vento do oceano você vai receber o dom de voar. Música 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 Música